Olha, a gente vai começar essa edição mais uma vez, né? Terminando esse ano, lamentavelmente, falando sobre a violência. E nesse caso, especificamente, a violência em Nossa Senhora do Socorro. Um homem foi assassinado a tiros. O repórter Marcos Couto esteve no local e traz os detalhes. Põe na tela. O homicídio ocorreu aqui na Rua L, em um depósito de bebida, no mutirão do conjunto João Alves Filho e Nossa Senhora do Socorro. A vítima veio correndo por aqui e chegou exatamente a esse depósito de bebida. E, mais ou menos aqui, o proprietário estava sentado. Ele pediu para adentrar quando três homens o seguiam. Já chegaram atirando, chegando a atingir a perna do comerciante. E a vítima, com cerca de três tiros, que não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito, exatamente após aquelas caixas, onde os policiais, neste exato momento, fazem um trabalho de perícia. O proprietário, bastante abalado, não quis gravar entrevista. Só informa que um dos bandidos chegou a declarar que o alvo não seria o comerciante, e sim a vítima. Os policiais do 5º Batalhão chegaram rápido ao local, e o sargento Edivânio traz as informações. Três indivíduos num polo preto, encontraram aqui com ele na Avenida Ellen, e perseguiram mesmo até esse depósito de bebida aqui, adentraram e efetuaram vários disparos, cefando a vida do mesmo. E, em seguida, empreenderam fuga. Com imagens de Bírio Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, direto do mutirão do conjunto João Alves, em socorro, para o Balanço Geral. Lamentável, viu?